Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do São Paulo e da contratação do Luiz Ubeldia é o novo treinador do São Paulo a qualquer momento ele vai ser anunciado aí no site oficial do clube as conversas tiveram um adiantamento ontem né foram adiantadas e o Luiz Ubeldia gostou da proposta do São Paulo acertou já tá aí nas principais manchetes do dia a contratação do treinador e é só questão de tempo aí para o São Paulo anunciar antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí o que os comentaristas falaram da contratação quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99 então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta preste anunciar o substituto do Tiago Carpini o novo técnico está a caminho mas quem vai contar essa história para gente é a Luiz Oliveira hoje ela foi lá para o CT do São Paulo e vai atualizar todo esse assunto Luísa para você é bom dia vem da Renata vem do Everton vem do Ronaldo para você ótimo dia Renata o negócio tá cheio e animado aí hoje hein tô gostando de ver ó e aqui tá agitado também porque a fila anda e anda muito rápido no São Paulo viu já sai um treinador já entra outro e o São Paulo já tem um acerto com o novo técnico Luiz Zubeldia técnico argentino de 43 anos último trabalho dele foi na LDU do Equador foi campeão da Copa Sul-Americana e inclusive eliminou o São Paulo na competição contrato dele até 2025 mas ó ainda não tá assinado tá conversei com pessoas próximas ao clube me falaram que ainda faltam detalhes burocráticos tudo leva a crer que vai ser ainda hoje nas próximas horas mas por enquanto ainda não é oficial até porque ele nem está no Brasil ainda ele ainda está na Argentina São Paulo aguarda a chegada dele mas aí né Renato torcedor mais ansioso fica querendo saber quando ele chega quando é que assume o time no domingo já comanda não por enquanto não domingo São Paulo tem jogo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão fora de casa mas quem vai comandar o time é o auxiliar Milton Cruz essa informação inclusive foi confirmada pelo presidente Júlio Cazares na rede social então a tendência é que o Zubeldia assuma o time só na quinta-feira que o São Paulo tem jogo pela Libertadores contra o Barcelona do Equador agora tem uma história já curiosa do Zubeldia com São Paulo porque lá em janeiro quando Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira o São Paulo andou rondando o Zubeldia sabe tava fazendo aquelas entrevistas tava naquele processo né de ver qual treinador se encaixaria melhor qual teria melhor personalidade para assumir o São Paulo e ele não curtiu muito essa história não ele já queria uma proposta então ele foi dando aquela enrolada no tricolor falar amanhã a gente conversa sabe aquela coisa quando você encontra um conhecido na rua e falar vamos marcar vamos marcar mas nunca marca então foi mais ou menos assim e o Muricy Ramalho não gostou muito dessa história não curtiu muito não falou poxa aqui é São Paulo né mas enfim agora parece que eles se acertaram neste ponto Zubeldia entendeu um pouco melhor os processos do São Paulo e tudo indica que vai dar bom por aqui Renata tá aí Luiz Oliveira trazendo para gente as informações sobre Luiz Zubeldia Zubeldia que é um cara que nós vimos muito Zubeldia né em espanhol Z tem som de S mas pode falar Zubeldia também que daqui a pouco vai ser Zubeldia por aqui né ele não está oficialmente apresentado e nem anunciado pelo São Paulo vale deixar bem claro mas a Luiz já trouxe as credenciais é um cara muito muito jovem de 43 anos e ele inclusive foi o técnico mais jovem na Argentina a treinar uma equipe de série A de elite como eles chamam por lá com apenas na época né isso foi em 2007 ele tinha 27 anos então é um cara que já ganhou sul-americana rodado por times bem expressivos e o São Paulo desde que anunciou a saída do Carpini se concentrou no técnico estrangeiro era a vontade da diretoria não sei se era do Muricy porque no primeiro momento o Muricy lá quando Dorival escolheu a seleção brasileira quis o Carpini tava do lado ali ensinando trabalhando bem próximo só que depois a realidade mudou o Carpini quando resolveu fazer o trabalho por ele teve as lesões mas também ao mesmo tempo não conseguiu montar um bom esquema tático Everton então Renata é ele ele desclassificou São Paulo por duas vezes é um treinador que o Cruzeiro falou dele o Atlético falou dele mas convenhamos é uma aposta a torcida que por muitas razões mas principalmente porque o time não tava jogando não tinha tanta paciência com o Carpini eu não sei se vai ter quando subir o dia vai levar tempo para ele entender o futebol brasileiro para ele se se aproximar dos jogadores para ele entender o que é o São Paulo né tem algumas características eu acho que até muitas características com estilo que o que o Dorival usava mas será que isso é suficiente sabe que o São Paulo não merecia coisa maior mas tá falando que Atlético e Cruzeiro falavam dele nós estamos vivendo um período de treinadores estrangeiros mas ele ganhou uma sul-americana é importante pela idade dele é muito pouca rodagem para um título tão expressivo mas eu ainda acredito que o São Paulo poderia ter dado feito uma já que é uma aposta ter apostado num treinador maior com mais representatividade mas é torcer para dar certo né agora torcedor vai ter que ter uma paciência atroz Renato é que o problema é que na demissão do Carpini Ronaldo o mercado não estava tão farto assim não tinha muita gente sobrando e o Mourinho é que eu pensei o Mourinho será que ele ia querer treinar aqui no Brasil gente o cara tá com a vida ganha já passou pelos principais clubes nada contra o São Paulo ou qualquer outro clube do Brasil mas eu não sei se o Mourinho vem pra cá é que o Mourinho pede muito dinheiro de todo mundo seria ótimo pra gente acompanhar um trabalho do Mourinho de perto aqui no nosso país mas eu não sei não acredito muito e esse treinador eu acho que ele veio também para chacoalhar o vestiário né porque o pelo que eu senti o o Carpini gente boa tudo até na última entrevista ele tava meio assim para baixo eu acho que já tava demitido é assim ele somente demitido é só ele não tava sabendo né eu acho que pode ser um problema do Carpini João meio down assim ele é muito então mas esse treinador que veio aí esse cara aí esse cara é bruto hein deixa eu falar uma coisa pra vocês gosta da treta é vocês aí no São Paulo o departamento médico principalmente ele vai chegar o Rames ele vai chegar chacoalhando e é o certo porque o São Paulo precisa disso eu não tô falando tem muita gente no departamento médico que não está machucado veja bem mas ele vai chegar lá querendo data o Héberto vai ficar quanto tempo aqui a Renata vai ficar quanto tempo aqui ele vai cobrar da turma lá então acho que nesse lado foi até bom para o São Paulo porque para sair daquela mesmice para sair daquela daquele marasmo que o time do São Paulo tava até jogando em casa porque quando você joga em casa você tem que ter uma outra postura você tem que ir para cima do adversário e como um treinador desse o Morumbi vai servir para isso pode até fora de casa eu sofri ali uma uma queda e outra mas eu acho que em casa vai surtir efeito essa contratação e o próximo adversário do São Paulo é fora de casa o Atlético Goianiense e ontem encerrando a segunda rodada da Série A o time foi ao Newton Santos e perdeu para o Botafogo Então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí trazendo a notícia do Tricolor São Paulo acertou aí a contratação do Luiz Ubeldia é o novo técnico aí para o restante da temporada 2024 gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99 2008 2009 Transcrição e Legendas Pedro Negri